Música E aí, molecadinha marota do canal Brasil Kickers, fala comigo, filho! Hoje eu apresento pra vocês o desafio Gleber, que não tem X e nem tem T. Por que eu falei isso? Porque vai ter um gol pequeno aqui, vai ter um gol grande ali, esses três caras completamente alucinados, eu também vou estar brincando, e a parada é a seguinte, quem tiver no golzinho menor, fez o gol no gol maior, continua no gol menor, chama Clé e o outro Bear, quem tiver no Clé tem que fazer gol no Bear, e aí se o cara do Bear fizer gol no Clé, o cara do Bear vai pro Clé, que aí o gol é menor e mais difícil tomar gol, cara. Aí o cara que tá aqui no Clé, se fizer gol no Bear, é Clé na verdade, aí fica aqui, cara, porque aqui é mais maneiro de fazer gol. Quem ficar duas rodadas aqui no Clé, 5, não é 6, também, então 5, quem ficar 5 rodadas aqui, girou a galera, 5, é o Clé, vai, é isso, 5 próximos, cara. Você não entendeu, cara, não tem como não ter entendido essa explicação, não tem. Vai! Lembrando, a última regra que a gente tem, na hora do chute, o pé tem que estar na linha do gol, o cara não pode chutar pra frente porque o gol do Igor, ele tá ali, ó, o Bear tá ali do lado aqui, esse é o Clé, e aquele é o Bear. Vai! Agora que você foi muito pra trás, eu falei, bicho, vai dar ruim. Quem tiver no Clé, não precisa ficar com o pé na linha, pode ficar um pouquinho pra frente, tá? Eita! Ai! Ponta! 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 Ai! Ai! Droga! Ui! Fale uma pancada do Igor, vai! Esquerdinha! Tudo tá! Tudo pra! Tudo pra! Eu vou prover! Fui eliminado! Primeira foto gigante! Esquerdinha, toma! Nossa! Bola! Boa, bola, 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 Arthur! Vai, dele, 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 dele! Queota! É Igor, Igor, Igor! Queota! Voltar é do Igor, hein, mané! Toma o queota! Queota! Vai ter outra, vai pro Arthur, cara! Tencei, cara! Todos os rodados aqui! Aqui não, né, Arthur! É bomba! A gente vai perder agora, minha vez! Não vou deixar, Thiagão! Esse cara vai ser eliminado agora! Yes! Eu vou pro golzinho agora! Vai! Vai, gol! Faz! Toma! Arthur, pode chutar, Arthur! Voltou, de novo! Solta a perna! Ele consegue! Então, tchau, Arthur! Tchau! Opa! Aqui é outra! Nossa! Boa, Deco! Grande defesa! Chuta com o coração! Só erro o gol! De primeira! Olha aí! É gol! Não! 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 Frangueiro! Vai pro Clé! Vai pro Clé! Entra, Deco! Ei! Daqui eu não saio! Daqui eu não saio! Daqui eu não saio! Sai, então quer outra? Não saio! Olha aí! Pegou lá! Vai, vai, outro! Vou acertar o canto, olha! Pega essa aqui então, Igor! A chapa tinha no âmbito. Toma sem massagem agora. Se você chutasse na cara dele agora. Fogou a back? Errou. Boa, Lucas, voltou. Doeu. Amassou no meu braço. Eu e Luiz, pegou o que tem, mano. Tem a triste, sei lá. Arthur, vai, Arthur, vai, Arthur, vai. Ai. Tirei 427 na redação do Enem. Toma agora o Keota. Keota, toma. Keota, toma. Keota, tô no Kleber. Tirei. Que é outra, toma. Ai, Arthur. Que é outra. Que é outra, vai ter outra. Que é outra, já vai, mano. Olha, mano. Voltou. Ó, tá voltando pingando. Achapadinha. Peguei. Ah, mano. Quase me deixou na. Ó. Ó. Ai, não. Ai, não. Ih. Ah, nossa. Pera, eu ainda vou ganhar. Vai. Revolve no meio. Toma. Ah. Por favor, vai. Vai. Toma. 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 De piquetinha no Clé. Ai, que que foi verdade. Ah, não. Tirei o pé. Vai. Opa, voltou. Voltou para o centro? Ai! Ai, cheguei no meio. Tchia! 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 Que louca! Falta a bordoada, Viá. Bordoada? É lógico, é nesse golzinho. Não vai pela cabeça dos outros, não. Boa, Deca! Olha o que é outra. Acerta o gol, vai. Me fala o que é outra, bolsa. Ai! Nossa, me dá a bola, Thiago. Ele vai tomar o que é outra agora, ó. Toma. Olha o que é outra. Peca aí, Viá. Peca 10. Ai, meu saco! Ah! Ai, que outra! Ai, Bolts! Ele tá olhando? Não. Ele vai tomar agora, ó. Vai, vai! Eu tô quatro aqui, hein. Que outra! Que outra! Tá uma bola! Não! Você não! Deixa eu encher o ar do pulmão aqui de baixo Toda vez que eu falo sai o ar Dói meu saco Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação Deixa o seu like, o seu comentário E manda um que é outro nos comentários Valeu, vai lá, vai lá, vai lá, vai ser feliz, vai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho